Se queira sair o casting de Star Wars, logo, logo vão começar as gravações. A gente vai falar sobre isso, mas antes, você precisa fazer o que todo bom olhador de youtuber faz. Você tem que assinar o canal e fazer o blengo blengo pra receber as notificações. Se inscreve, ativa a notificação, por quê? Porque tem vídeo novo sobre o cinema quase todo dia aqui no Rapadura. Então pra você não perder nada, nenhuma das novidades, se inscreve, faz nada, coloca aí o negocinho, o blengo blengo aí, e tá de boa, tá suave na nave, suave na X-Wing, rapaz. Cicas, além do cast que a gente já sabia, né, que é a Daisy Reilly, vai ser a Rey novamente, vai ter Kylo Ren, vai ter Lupita de novo. Toma a Másica, nada, que só teve uma participação especial no último filme. Mas que fez marca, né? É, mas é muito legal, cara. No episódio 7 ela tava muito legal. Sim, ela tava muito legal, a gente quer mais dela, graças a Deus ela vai voltar. Temos também a Rose que vai voltar, não é isso mesmo? Kelly Marie Tran de volta como Rose. Contra tudo, todos os haters, meu filho, um beijo para você, ela estará de volta, se você queira ou se não. A gente tem o retorno, obviamente, do Oscar Isaac como Paul Dameron, então ele deve vir todo esse carinha aqui, o BB-8. Quero. Parceria, né, parceria. Maravilhoso. Buddy, BB-8 by Buddy. Temos John Boyega também de volta, e aí a gente vai para o elenco, vamos dizer, velha guarda, para não dizer outra coisa, que é o Mark Hamill, né? Mark Hamill de volta como Luke Skywalker. A novidade aqui é o retorno do Billy Dee Williams como Lando Carlissian. Como é, produção, eu ouvi o Woo? Ouvi o Zoom Woo. Muito bem, obrigado, produção. Não, aliás, ouvi o Zoom. Woo Woo! Woo Woo! Que é o Lando no final de O Retorno de Jedi, que foi a última vez que a gente viu o Lando em ação, realmente. Alguém faz um gif disso, obrigada. Woo Woo! Woo Woo! Fora isso, a gente também tem nomes novos, né, Sicas? Temos nomes novos, temos Richard E. Grant, ator britânico. De Doctor Who. De Doctor Who. Foi o vilão na sétima temporada de Doctor Who. Ator britânico em Star Wars. Significa uma coisa muito clara. Vilão. Vilão, né, gente? Não tem muita, a gente vai falar sobre esse nome mais. Ele postou no Twitter, inclusive, que tava na escola de drama, na escola de artes dele. Era muito fã de Star Wars, sempre foi muito fã de Star Wars, desde aquela época e tal, e que está agora. Ele já é um senhor, né? Já é um senhor de idade, né? E está agora dentro da franquia, é um sonho realizado pra ele. Imagina, Sicas, você tá aqui de boas, você já é um senhor, fã da franquia, e aí liga o seu agente e fala, olha, você conseguiu o papel, meu Deus, eu ia estar mal. No chão. Mas enfim, fora ele, a gente também tem outros nomes, inclusive, que já eram parceiros do J.J. Carrie Russell, que é parceira do J.J. desde a época de Felicity. Produção, a produção está me dizendo aqui que vai ser a mãe da Rey? Ah, então tá bom. Eu digo que não. Não. Se quer é o Rey, então ninguém vai lá. Não, na verdade, eu acho que ela é um dos cavaleiros de Ren, que está trabalhando com o Kylo Ren. Mas, Sicas, elas se parecem. Gente, larga esse osso dos pais da Rey. Todo mundo, ninguém é filho de chocadeira. Vocês têm a mania, vocês fãs de Star Wars, têm a mania de achar que todo ser é o prometido, e nasceu do nada, e não sei o quê. O povo tem mãe, tem pai, e eu quero ver esse pai. O nome da menina? Carrie Russell. Carrie Russell. Você vai ser a mãe da Rey, se não for, eu vou ficar muito triste. Oh, meu Deus. Tem que saber, a Naomi é que entrou no elenco, ela que causou um barulho lá em Lady Macbeth, que aliás é um filmaço, assistam. Muito bom. Cara, eu estou muito curiosa para saber o que esse povo novo vai fazer da vida. Eu quero a mãe da Rey, eu quero terminar esse ciclo na minha vida, eu entendo se ela não for, tudo bem, porque Star Wars tem um pouco disso, né? Mas a questão é que o público pede ciclo. Por falar em mães, certo? Ai, meu Deus. A gente tem a volta da Billie Lord, como a Koenig's. A Billie Lord, que é filha, é a Carrie Fisher. Nossa. Que saiu, fez homenagem até o corte de cabelo. O corte não, né? O cabelinho da mãe, que foi maravilhoso. E aí vem a confirmação mais... Disse. Mais... Tô preparada. Eu vou dizer que inesperada. Vai. Carrie Fisher estará no filme. E te digo, não com CGI. Eles vão pegar as cenas cortadas que o J.J. havia filmado, escrito para... Despertar, né? Despertar da força. E vão reaproveitar dentro do filme. Como o J.J. está dirigindo e escrevendo o filme, ao lado do Chris Terrell, lá de Batman e Superman, preocupação. Eles devem ter dado um jeito de encaixar essas cenas dentro do roteiro. E isso muito me preocupa, porque só tem duas opções aí. Ou ele encaixa no roteiro e fica uma verdadeira coxa de retalhos, o filme. Ou eles usam com flashback. Ou então como cena gravada, alguma coisa... Ah, entendi, como holograma. Isso. É uma boa, é uma boa. Mas eu acho que eles não iam perder essa oportunidade de ter a face dela lá, sem CCGI, e desperdiçar no mero holograma. Não, pega, entre aspas, a imagem dela, corta dentro do holograma e eles conseguem fazer isso. Diabos, nem episódio 7 eles conseguiram pegar uma fala do Alec Guinness falando... É, Ray. Cortaram e colocaram Ray e depois encaixaram o diálogo que eles pediram pro Will McRagall gravar pra ter o Obi-Wan no filme. Gente, o negócio é que... Pessoal, não tem limites. Não tem limites. Não tem limites. J.J. Abrams, ele dá um jeito. Dá. J.J. finds a way. É que nem a vida. E é, meu Deus. E é uma franquia que permite isso, né, Cicas? Então é o seguinte, o negócio é que vão começar as gravações, a gente provavelmente vai ter algumas fotinhas, algumas novidades esses dias. A primeira coisa que a gente tem que ter é, obviamente, um título. Exatamente. Até agora, Star Wars, episódio 9. Então, o que eu ia dizer, eu sugiro fortemente você seguir o Rapadura lá no Instagram, porque sempre que sai alguma novidade, a gente posta lá, né? Então vai ser muito massa. E você pode aguardar mais vídeos aqui no canal sobre isso, porque, ó, isso aqui... Gente, é Star Wars, né? É o Médico do Nosso Coração. Star Wars. Tá no nosso DNA. Mostra esse aqui. Esse aqui. Esse aqui é amor. E a gente vai preservá-lo. Eu ia falar pra gente jogar o like no BB-8, mas... Não, não joga o BB-8, não. Eu tenho medo dele. Quem não fala... Aquele somzinho que ele faz, assim, quando... Vamos jogar, vamos jogar o like. Ele joga com a gente aqui, ó. Vai. Joga o like! Valeu, galera. Marina, o paninho do Luke Skywalker é lá que sobrou no final do episódio 8. Será que volta também? Paninho? O paninho, o manto dele, quando ele se juntou com a cor... Ai, pode crer. Ficou lá. Ficou lá, né? Não quebrei. Tá tudo bem.